Batata doce, arroz, milho e mandioca. Já pensou tudo isso virar álcool combustível? Ricos em amido, esses vegetais podem se transformar em matéria-prima para a produção de etanol. Foi com esse objetivo que surgiu a usina piloto de etanol na UFSM. O trabalho começou com a produção de combustível através de plantas. Mas como isso se dava apenas em poucas safras, a usina ficava parada. Uma das maneiras de fazer ela funcionar veio de um convênio entre a Receita Federal e a Universidade. Tudo que possui álcool e entra ilegalmente no Brasil também é transformado em álcool combustível. Cerca de 22 mil litros de bebidas, perfumes e outros resíduos chegam toda semana até o UFSM. E apenas 20% se torna matéria-prima. O Rio Grande do Sul produz 1% do etanol que consome. Com demanda de mais de 1 bilhão de litros, o Estado é responsável pela industrialização de 6 milhões de litros por ano. Para ajudar a mudar esse panorama, a Universidade está investindo na construção de um posto de abastecimento. Como um complemento das pesquisas realizadas na usina, este posto de combustível vem para aumentar a capacidade e o controle de abastecimento dos veículos da Universidade. O posto já está com a estrutura física e com o tanque de combustível. E falta fazer a instalação das bombas e filtros. Sistema elétrico também. Uma das maneiras que nós vamos trabalhar com energia aqui é através de energia solar fotovoltaica. Ela vai gerar energia elétrica e essa energia elétrica vai ser usada na iluminação. Com um tanque de 10 mil litros, o posto vai abastecer um maior número de carros da Universidade e da Receita Federal. Eu acho isso um grande avanço, né? Porque além de ser desenvolvido um projeto aqui dentro, que isso aí faz parte do ensino e pesquisa, a gente pode reutilizar esses combustíveis nas nossas viaturas, que já deixaria de gerar um custo, né? Sem data prevista para funcionar, o posto de combustível marca um avanço na produção e abastecimento de etanol. O que se espera é que essa tecnologia vá além dos muros da Universidade.